Na noite da última sexta-feira, uma aglomeração foi registrada em São João Nepomuceno, município perto aqui de Juiz de Fora, inclusive. A cidade é conhecida pelas tradicionais comemorações de carnaval, mas por conta da pandemia, a prefeitura proibiu as festividades, como é comum em várias cidades aqui da região. De acordo com a Secretaria de Saúde, pelo menos 200 foliões estiveram numa distribuidora de bebida, gente. E olha só, pasmem, no centro da cidade. Nem era em lugar escondido, não, viu? Foi no centro da cidade. Você está vendo as imagens aí agora da quantidade de pessoas aglomeradas no centro de São João Nepomuceno na noite desta sexta-feira, viu? Nesse lugar aí, anos anteriores, acontecia uma concentração dos blocos de carnaval da cidade. Aproximadamente sete carros de som estavam no local. A prefeitura recebeu a informação de que as pessoas armadas estavam no evento, de que pessoas armadas estavam no evento irregular. Foi pedido um reforço, viu, da Polícia Militar, que estava empenhada numa ocorrência em outra cidade. Por volta das duas da manhã, a multidão foi dispersada. No sábado, a Vigilância Sanitária, em conjunto com a Polícia Militar, foram chamados para uma festa que acontecia na zona rural da cidade. Aí, segundo a Secretaria de Saúde, 12 adolescentes foram apreendidos no local. O Conselho Tutelar foi acionado também, viu? Um vereador da cidade de descoberto também estava no local, gente. E ele foi encaminhado para a delegacia para prestar esclarecimentos. Olha só, gente, a quantidade de pessoas. Essas imagens aqui são da sexta-feira à noite, né? Lá em São João Nepomuceno. Esse era um ponto de concentração dos blocos de carnaval. São João Nepomuceno, como muitas cidades mineiras, tem ali, né, como destaque o carnaval de rua nessa época. Mas nós estamos na pandemia, gente. As prefeituras avisaram que não poderiam ter comemoração. E esse povo aqui, mesmo com a proibição, olha a cara de pau, gente, a quantidade de pessoas. Será que esse povo não tem família, não? Será que essa gente aqui não tem pai, não tem mãe, não tem avô, não tem avó, não tem filho, não tem alguém que tem saúde debilitada perto deles para tomar uma decisão como essa? Isso é de um egoísmo tamanho, né? E você viu, isso começou à noite, só de madrugada, que a multidão foi dispersada, porque a polícia estava atendendo uma chamada em outro local. Teve que vir às pressas para poder dar conta dessa demanda aqui com a Secretaria Municipal de Saúde. E nessa galera aqui tinha gente armada, de forma irregular. O povo vai fazer coisa errada e ainda vai armado, gente. Olha o perigo dessa situação, uma grande responsabilidade. Isso foi na sexta-feira à noite. Eu contei para você que no sábado, na zona rural da cidade, também teve uma festa. Doze adolescentes apreendidos nessa outra festa e um vereador estava lá. Um cara que tinha que dar exemplo, tinha que fazer direitinho aquilo que as autoridades pedem, estava lá nessa festa e também foi parar na delegacia, viu?